Música Eu ouvi palavras de Deus com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é outro alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu pensei em Deus, você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ver aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Música Vem que amiga te amo Vem que amiga te amo Vem que te lado mal eu percebi Que isso é mais que eu mereci Enquanto a gente me amigo se Deus quiser Vem que você vai lá no meu coração Abre os seus canseiros de irmão E é pra você que me beijou essa questão Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Cuidar a sua vida abençoa Abençoa Vou correr por você até o fim Vem que amiga te amo E é assim que eu chego pra você Vem que amiga te amo 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 Você é jovem, sou homem que te faz tão bem Mas de amigo, irmão, valeu